Agora, agora, agora. No Bom Dia Ivinhema. Plantão 193, diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. As ocorrências das últimas 24 horas e sempre uma dica de interesse da comunidade. Plantão 193, aqui na 104. Bom dia a todos os ouvintes, aqui quem vos fala, sou eu, Sargento R. Santana, direto do Corpo Bombeiro Militar em Ivinhema. Vou passar as informações das últimas 24 horas do nosso plantão. Tivemos um plantão tranquilo, atendemos apenas duas ocorrências. Ontem, às 13 horas, deslocamos até o bairro Itapuã para fazer o transporte de um senhor de 35 anos, pois o mesmo necessitava de cuidados médicos. A vítima foi transportada até o hospital municipal. Hoje, às 2 horas, deslocamos até a rua 19 do bairro Itapuã para prestar a pegar a uma jovem senhora de 29 anos, pois a mesma necessitava de cuidados médicos. A vítima foi encaminhada para o hospital municipal de Ivinhema. Essas foram as ocorrências atendidas pela guarnição que sai de serviço. Sargento R. Santana, que vos fala, Sargento Mariel, Soldado da Silva e Soldado Nariene. Tenham todos um bom dia. Tchau!